Música Vamos estudar agora radicais, livres, carbocátions, carbânios, molécula de água, amônia, falando um pouquinho da hibridização desses íons, dessas moléculas e desses radicais livres, ok? Vamos começar com o cátion metila, que é um carbocátion, carbocátion é um cátion que tem carbono, nós temos aqui o menor carbocátion, que é o carbocátion metila, então, nós temos aqui CH3+, primeiro vamos ver porque o carbono é positivo, você já sabe, porque você sabe carga formal, corte as ligações ao meio, nem pense em usar aquela fórmula, corta as ligações ao meio, quanto os elétrons do carbono? 3, só que a valência dele é 4, está faltando 1, por isso que a carga formal é mais 1, explicado por que a carga é mais 1, ok? A hibridização do carbono no carbocátion, lembra que eu disse que é só contar as ligações sigma? S, P1, P2, então, todo carbocátion é S, P2, todo carbocátion derivado, lógico, dos grupos alquila, um carbocátion metila, um carbocátion etila, ou um carbocátion isopropila, derivados dos alcanos, ok? Tem uma hibridização no carbono S, P2, S, P1, P2. Se é S, P2 e um outro orbital P, Alexandre, é um orbital P puro, que está vazio, não tem nenhum elétron lá, é um orbital, na verdade, P vazio, ok? Nem vou usar P puro, porque não tem nenhum elétron lá para hibridizar, na verdade, o orbital P está vazio, ok? Então, essa ligação, como é que você classificaria? É uma ligação do tipo sigma, S, P2, S, P2, S, P2. Ligação formada pela sobreposição dos orbitais S do hidrogênio e S, P2 do carbono. Então, nós temos aqui o cátion metila e quatro maneiras de representá-lo. Aqui, a visão em perspectiva, aqui o modelo de bola e vareta, mostrando uma visão do ângulo lateral, e aqui a visão de cima, S, P2, com a geometria trigonal plana, muito bem. É por isso que ele está aqui, os ligantes para os vértices de um triângulo equilátero, trigonal plana. E olha o mapa de potencial eletrostato. Lembra o que é que significa a coa azul, baixa densidade eletrônica? Porque ele é positivo, né? Então, ele tem uma deficiência de elétrons. Se for um carbônio, você vai já ver isso aqui bem vermelho, porque um carbônio tem elétrons, tem um par de elétrons livres. Então, você vai ter uma alta densidade eletrônica. Então, bem azul ali, representa uma deficiência de elétrons com o mapa de potencial eletrostático. E aqui, o radical metila, que é um radical livre. Ele tem um número ímpar de elétrons. Conte os elétrons do carbono. Dois, quatro, seis, sete. Ok? Vamos ver a carga formal dele. Por que a carga formal dele é zero? Não tem carga nem positiva, nem negativa. Corte as ligações ao meio e conte os elétrons. Um, dois, três, quatro. Tem quatro elétrons no carbono. E a valência é quatro. Por isso que os radicais livres nem são cátions, nem são ânions. A carga formal dele é zero. São espécies neutras. Você só não pode dizer que é uma molécula. É um radical. Não é um cátion, não é um ânion, não é uma molécula. É um radical livre. Ok? Beleza. E a hibridização dele? Esses pares ligantes não tem como hibridizar com um elétron isolado. É um elétron só. Não tem como ele se misturar com os pares ligantes. Um par se misturar com um elétron só. Então, a hibridização é sp1, p2. Tanto o carbocátion como o radical livre, sp2. Então, essa ligação sigma é do tipo s, sp2, s, sp2, s, sp2. O orbital p, que não está hibridizado, é um orbital p puro, ele não está vazio, ele tem um elétronzinho. O orbital p contém um elétron desenparelhado. Ok? Então, ligação formada pela sobreposição sigma do tipo s, sp2. Está aqui, se é sp2, trigonal plana, ângulo, 120 graus, aproximadamente. Está aqui a visão em ângulo, está aqui a visão de cima, de novo trigonal plana, verde. Verde, lembra? Azul, verde, amarelo, laranja, vermelho. Verde, já tem um pouco de elétron por ali, não é? Não temos ainda um par de elétrons livres, não tem elétron sobrando ali naquela história, não tem carga formal positiva para ser azul, não tem uma carga formal negativa para ser vermelho, é uma espécie neutra, por isso que está verde ali naquela região, no mapa de potencial eletrostático. E aqui o modelo de bola e varetas. Agora nós temos o ânion, o ânion metila, que é o CH3 com par de elétrons livres. Vamos ver por que esse carbono fica com a carga formal negativa. Você que é doutor ou doutora em carga formal, corte as ligações ao meio, conte os elétrons do carbono, 1, 2, 3, 5, a valência é 4, tem um elétron a mais com a carga formal do carbono, menos 1. Então todos os carbânios têm carga formal no carbono, menos 1. Esse par de elétrons livres, ele hibridiza com os pares de elétrons ligantes. Então SP1, P2, P3. Enquanto o carbocátio é SP2, o radical livre é SP2, o carbânio é SP3. Se é SP3, a distribuição dos pares de elétrons é tetraédrica, mas contando só os pares de elétrons ligantes, vai ser piramidal. Então nós temos aqui uma ligação sigma do tipo S, SP3, S, SP3, S, SP3. Está aqui o ânion metila. Está aqui o par de elétrons livres em um orbital híbrido, SP3. Está hibridizado. Aqui nós temos um par de elétrons livres ainda. Então a geometria dos pares de elétrons, que conta os pares de elétrons ligantes e não ligantes, é tetraédrica. Tanto é que SP3 é tetraédrica, o ângulo é 109,5 graus. Na verdade, esse par de elétrons livres é bem mais volumoso. Esse ângulo fica aqui um pouquinho menor do que 109,5 graus. Mas vamos estudar isso lá em ligações químicas. A geometria dos pares de elétrons é tetraédrica. A geometria da molécula, que só conta os pares ligantes, é piramidal. Ok? E aqui o mapa de potencial eletrostático. Muito bonito. Os hidrogênios, que são essas pontinhas aqui, que tem três, tem um outro lado, outro lado que a gente não está vendo, são verdes. E sobre o carbono está bem vermelho, porque tem um par de elétrons livres. Mostrando alta densidade eletrônica sobre o carbono. Alexandre, como é interessante esse mapa de potencial eletrostático, como ele dá informações para nós. Isso é feito por computador, né? E é uma estrutura que nos livros de ensino superior, de química orgânica, tem o tempo todo, porque ele fornece informações. E eu estou resgatando isso para você. Quantas informações nós já aprendemos com essas figurinhas coloridas que alguém poderia achar, né? Na verdade, esses mapas de potencial eletrostático têm informações preciosíssimas. E nós estamos usufruindo de todas essas informações. Ok? Então, não esquecer. Carbocátil, carbono, tem hibridização sp2. Carbânio tem hibridização sp3. E um cátion, desculpem, um radical livre, tem hibridização também sp2. Na molécula de água, o oxigênio tem hibridização sp3. E vamos entender aqui como é que é essa hibridização. Porque o carbono, a gente hibridiza, porque senão o carbono ia ser divalente. Mas ele é tetravalente, né? Mas na água, o oxigênio, você vai ver que nem precisava hibridizar para ele ser divalente. Mas se ele não fosse hibridizado, significaria que na água, os dois pares ligantes teriam energia diferente dos dois pares de elétrons não ligantes. Mas se observa que não. Que os pares de elétrons ligantes e não ligantes estão hibridizados. Eles têm o mesmo conteúdo energético. Ok? Então, na verdade, eles se misturam, mas o oxigênio continua divalente. Então, nós temos aqui, ó, S2, o oxigênio tem número atômico 8. Um S2, aí, estamos achando só a camada de valência. 2S2, 2P4. Camada de valência, que é a camada 2, 2S2, 2P4. Então, o oxigênio já é divalente. Está aqui os dois pares de elétrons livres. E está aqui os dois elétrons desemparelhados, que vão formar as ligações covalentes. Então, Alexandre, já dá para explicar a molécula de água sem hibridizar? É. Mas o problema é que os pares ligantes e os pares de elétrons livres têm o mesmo conteúdo energético. Então, eles são hibridizados. Eu vou misturar um S com 3P. Quatro orbitais híbridos SP3. Então, quando você olhar para a água aqui, ó, qual é a hibridização do oxigênio da água? Os pares de elétrons livres estão hibridizados com os pares de elétrons ligantes. Então, você conta SP1, P2, P3. Hibridização SP3. Geometria dos pares de elétrons. São quatro pares de elétrons. Geometria tetraédrica. Se direcionam para os vértices de um tetraédro regular. Geometria da molécula. Angular. Porque na geometria dos pares de elétrons, repito, você conta os pares de elétrons ligantes e não ligantes. São quatro pares. Então, nós teríamos aí os vértices de um tetraédro regular. Mas na geometria molecular, você só olha para os elétrons ligantes e aí angular. Então, os pares de elétrons livres, eles estão em orbitais híbridos SP3. Essa ligação é formada pela sobreposição de um orbital SP3 do oxigênio com um orbital S do hidrogênio. Sigma S SP3. O ângulo, lembre-se, que é para ser 109 graus e meio. Só que os elétrons não ligantes, eles são mais volumosos. Eles ocupam um espaço maior no espaço. Como eles são mais volumosos, são dois pares mais volumosos. O ângulo, que era para ser de 109 graus em 28 minutos, cai para 104 graus e meio. Isso já foi questões em inúmeras provas. Por que esse ângulo não é de 109 graus e meio, mas é bem menor, 104 graus e meio? Porque nós temos dois pares de elétrons não ligantes, que ocupam um volume muito grande no espaço. Os pares de elétrons não ligantes ocupam um volume maior do que os pares de elétrons ligantes. E aí o ângulo diminui bastante. Está aqui o modelo de bola e vareta. E olha o mapa de potência eletrostática da água. Que lindo, né? Os hidrogênios são parcialmente positivos, porque o oxigênio é mais eletronegativo do que os hidrogênios. Então nós temos aí duas ligações covalentes polares. O oxigênio é parcialmente negativo. E do azul para o vermelho, azul, verde, amarelo, laranja, vermelho. Ficando cada vez mais denso de elétrons, né? Os elétrons cada vez mais densos em torno do oxigênio, que é parcialmente negativo. E os hidrogênios, que são parcialmente positivos. A molécula de água é uma molécula dipolar. Ela tem dois dipolos, né? Apontando para os átomos de oxigênio. Uma molécula polar. A mesma coisa, pessoal, acontece com a hibridização da amônia no nitrogênio. Nitrogênio, número atômico 7. 1s², 2s², 2p3. Só a camada de valência, s²p3. Mas, Alexandre, o nitrogênio já é trivalente. É. Mas só que os três pares ligantes, quando ele formar a molécula de amônia, tem o mesmo conteúdo energético do par de elétrons livres. Então, ele hibridiza. Vai ficar sp3, sp3, sp3. Os três pares ligantes e o par de elétrons livres têm o mesmo conteúdo energético. E são hibridizados sp3. Então, nós temos aqui na amônia, esse par de elétrons livres hibridizam. Fica sp1, p2, p3. sp3 é a hibridização do nitrogênio na amônia. Como são quatro pares, essa ligação é sigma do tipo ssp3, lá na água também, ssp3. A geometria dos quatro pares é tetraédrica. A geometria da molécula é piramidal, que só conta os pares de elétrons ligantes. O ângulo era para ser 109,5 graus. Na água é 104,5. Aqui já é um pouquinho maior do que a água, 107,3. Mas é menor do que o esperado, que é 109,5 graus. Você explica por quê? Porque lá na água, achando, são dois pares de elétrons não ligantes, que são muito volumosos. Então, o ângulo entre os átomos de hidrogênio, entre aquelas ligações OH, é só 104,5. Aqui só é um par. Então, o ângulo entre os átomos de hidrogênio e nitrogênio já aumenta um pouquinho. 107,3. Mas ainda é menor do que 109,5 graus. Olha o mapa de potência eletrostática. Os hidrogênios são parcialmente positivos. O nitrogênio, parcialmente negativo. Veja que a quantidade de carga negativa, se você comparar nos desenhos, é até menor do que no oxigênio. Porque lá no oxigênio, olha aí, é bem destacado, ainda até quase, bem mais da metade da molécula. O oxigênio é mais eletronegativo do que o nitrogênio. E aqui fica bem centralizado, lá no topo, os hidrogênios parcialmente positivos. Esse par de elétrons livres, ele é hibridizado, e ele pode se juntar, ele pode funcionar como uma base de Lewis, você vai aprender isso, que é uma base de Lewis, é um composto capaz de doar um par de elétrons. Se você colocar amônia para reagir com H+, a amônia doa um par de elétrons para o H+, e se transforma no NH4+, que é o íon amônio, cátion amônio. Veja que no íon amônio nós temos uma geometria tetraédrica para os pares de elétrons, e a própria geometria da molécula também é tetraédrica. E agora olha o ângulo, 109,5 graus, porque não tem mais nenhum par de elétrons não ligantes. Quando não tem nenhum par de elétrons não ligantes, é 109,5 que a geometria é tetraédrica. Quando tem um par, 107,3, no caso aqui da amônia, isso é um valor específico para a amônia, e no caso lá da água, 104,5, porque já são dois pares. Aí os dois pares são muito volumosos, vão imprensando aqui o ângulo dos pares ligantes. Olha aqui, e olha o mapa de potência eletrostática todo azul. O que é que significa aquele azul? Deficiência de elétrons. Nós temos um cátion aí. Não temos nenhuma região com alta densidade eletrônica. Pelo contrário, isso aí é uma região de baixa densidade eletrônica. Ok? Muito legal isso. Obrigado. 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 Obrigado.